O que você está fazendo? Use força nisso! Abre essa porta! Muito bem! Quem está por trás disso? Não é��... Não é Excelente! Dei do que você está fazendo a porta rápida. Estou fazendo a porta rápida. Não! 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 Ok! Acho que o melhor a fazer é passar o órgão do filme que fizemos para este encontro! Vamos conversar depois! Pode começar o filme! O senhor Thorne não gosta da natureza! É verdade! Outro dia eu se pedoteando as flores da frente da prefeitura e nos pegou a vida sua roda! É uma pessoa! Isso não se passa! O quê? Esse não é o meu filme! Olha só! Então, Edmund! Sim, senhor! O que é isso? Está brincando comigo? Essa que te paga pra soltar de mim? Vou descobrir o que está acontecendo! A melhor pessoa para a prefeitura da cidade é Isabel Kitt! Vocês são todos tão gentis! Verdade! E sempre cuidarem muito bem de vocês! Não olhem! Eu proíbo! Não fique muito pior! Não volte aí! Deixe! Deixe! É uma doenda! Deixe! 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 Socorro! Socorro! O filho do Sr. Torn quer me machucar. Que vergonha. Ei, pare, me solte. Não vão? Ainda não terminou? Houve um probleminha. Vamos resolver. Eu queria fazer meu discurso, mas... Olha, se não é o Sr. Torn. Que surpresa boa. Estou avisando. Você não vai se dar bem nisso. O que você fez ontem é imperdoável. Usar seus filhos assim? Que vergonha. Não sei do que está falando. Aqui. Pode ficar com isso. Acho que é seu. Você vai ter notícias minhas. Pode ter certeza. O que você fez ontem é imperdoável. Ah, eu sempre parei para a prisão. Os meninos sempre vêm, sim. Elliot, você fez esse filme? É, fui eu. Não ficou ótimo. Qual é? Diga para ele que foi a ideia minha. O problema não é bem esse. E fui eu que filmei o Max fazendo caretas. Ah, sei. Ah, ficou muito engraçado. Jeremy! Elliot, o que você fez foi imperdoável. Mas tem para admitir que tem talento.